Música Sabemos que nos dias de hoje, a população procura ir em uma igreja para aliviar os seus problemas, e estes buscam em Jesus a solução para suas vidas. Mas, o lamentável é que muitos pastores, cães gulosos como dizem Isaías, se aproveitam da pouca sabedoria na Bíblia pelos fiéis, e falam coisas horríveis dentro e fora das igrejas, falam verdadeiras blasfêmias, heresias e loucuras. É fato que, em meio a tantas denominações religiosas, existem sim algumas que são sérias, mas, em meio a inúmeros pastores trambiqueiros, há aqueles que eternizaram suas heresias e bizarrices na internet, que, quando ouvimos o que dizem, ficamos abismados com a tamanha falta de humildade. Não é de admirar que, infelizmente, a maioria dos púlpitos das igrejas se tornaram picadeiros de circos. O que vamos mostrar são os supostos pastores arrotando santidade nos púlpitos de igrejas, que não sabemos se rimos ou nos revoltamos diante de tanta sujeira que jogam no Evangelho de Jesus Cristo. E começamos com ele, o ex-satanista Carlo Ribas. Esse, que é formado em teologia, vemos ele aqui dando um conselho aos fiéis. Ouça com atenção o que ele diz. Ser de meus imitadores começou de Cristo. Eu nunca vou dizer para você, olha, meu irmão, as dificuldades, as provas, não olhe para o homem, olhe para Jesus, não. Eu digo, olhe para mim. Olhe para a minha vida. Eu não posso falar, olhe para a vida do irmão, porque eu não sei como está a vida dele com Deus. Mas eu sei como é que está a minha. Eu sei como é que está a minha casa, eu sei como são meus filhos, eu sei como está a minha igreja. Olhe para mim. Se você achar em mim pecado, pode se desviar. Eu tenho vivido para o Senhor, pelo Senhor, com o Senhor. E vou ficar assim até o último dia da minha vida. Quanta arrogância, hein? Sendo que pela Bíblia, o alerta de Deus é, se dissermos que não temos pecados, enganam-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Agora vamos falar dele, o pastor exorcista da Universal, que expulsa os demônios por si próprio, descartando o nome de Jesus. Eu já tive experiências diante de problemas, diante de demônios manifestados diante de mim, que só com o nome de Jesus não funcionou. Mas eu me revoltei e mandei aquele demônio embora. Esse bispo tem visão pequena na dimensão de poder do reino de Deus, quando se trata de não utilizar o nome de Jesus de forma usada para curar, libertar as pessoas e expulsar demônios. Porque o próprio Jesus falou nessas operações de poder, com ênfase aos sinais seguindo os que creem em seu nome. Conforme a Bíblia relata, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, ou seja, no nome de Jesus, expilarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Os apóstolos no começo da igreja primitiva tinham entendimento e com intrepidez interagia dentro dessa realidade de Deus com as pessoas e expulsavam os demônios fazendo a vontade de Deus. No desenvolvimento da igreja, operavam sinais extraordinários, expulsando demônios, curando, libertando pessoas. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Percebeu que nesse texto, o apóstolo interagia com entendimento usando o nome de Jesus? E é isso que devemos fazer, ter o máximo de cuidado para não condenar o que a palavra de Deus não condena e nem falar contra. Mas, não sabe esse bispo que agir como ele fez é estar desobedecendo a Deus? Pois ele nos autorizou a libertar cativos em nome do Senhor Jesus. Entenda que, como filhos de Deus, precisamos agir de acordo e a favor da Bíblia e não contra. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus o nosso Pai Eterno e não a de Satanás. E continuando nessa mesma pegada de pastores arrogantes, agora chegou a vez de falarmos do famoso pastor Júlio César. Verifique com calma o que esse pastor disse enquanto dirige seu carro. Você que está me assistindo, você diz porque foi perseguido por ali e já caiu, ah, não quero mais, não quero mais Jesus. Olha a minha vida, quando vocês estiverem fracos, olha para mim. Eu estou aqui, estou firmão, graças a Deus. Estou firme e forte para a glória de Deus. Então olha para mim, quando vocês estiverem fracos, olha para mim. Quanta ignorância, hein? Sendo que pela Bíblia, o conselho de Deus é, olhai para mim, ou seja, Jesus, e serei salvos, todos os termos da terra, porque eu sou seu Deus e não há outro. É por isso que a Bíblia é sábia em nos alertar, para avaliarmos com cuidado se os espíritos vêm de Deus, de acordo com 1 João capítulo 4, versículo 1. É não podíamos deixar de falar do ilustre Abílio Santana, isso mesmo. Ele não é diferente, é sim também um propagador de heresias, um religioso que digam-se que já aprontou demais nessa carreira de pastor. São diversas as heresias e loucuras ditas por ele nos púlpitos, e só louco mesmo quem chama ele ainda para pregar. Ouça com atenção essa afirmação do Abílio Santana, sobre ele ser melhor e mais importante que Abraão e Moisés. Se tiver Abraão, e se tiver Moisés na fila, para falar com Deus, e Abílio chegar, escreva. Abraão e Moisés vai ter que esperar Abílio ser atendido. Que é isso, pastor? Que é isso uma conversa? Você entendeu bem o que Abílio disse? Imagina uma fila de pessoas filhos de Deus. E nessa fila está também duas pessoas ilustres da Bíblia, que são Moisés e Abraão. De repente chega o Abílio, e é passado na frente de todos para ser atendido primeiro. Isso porque ele, o Abílio, é um tipo de filho especial para Deus. Mas isso não é meio incoerente? O Abílio ser atendido primeiro que o patriarca Abraão e o legislador Moisés, porque por certo, primeiramente, esses dois personagens do Velho Testamento, são pessoas importantes para Deus. Me prove na Bíblia, Deus chamando Abraão de filho. Abraão é meu amigo. Me prove na Bíblia, Deus chamando Moisés de filho. Meu servo Moisés é morto. É servo. E Abílio? 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 Jesus disse, Abílio, quando tu entrares para falar com o pai, já entra dizendo que você sabe quem você é. Já entra dizendo assim, Pai nosso que estás no céu. Me prove na Bíblia, Deus chamando Abraão de filho. Abraão é meu amigo. Me prove na Bíblia, Deus chamando Moisés de filho. Meu servo Moisés é morto. Como vimos, Abílio insiste em provarmos biblicamente, onde está escrito Deus chamando Abraão e Moisés de filho, visto que Deus realmente os chamou de amigo. Sabemos que ser filho de Deus é importante, um privilégio. Mas nem todo filho é amigo ou tem intimidade com o pai. Abraão e Moisés, de fato, não é chamado de filho. Mas lembrando que a Bíblia afirma que Deus falava com voz humana face a face com Moisés e Abraão. Será que Deus já falou face a face com Abílio Santana? Ou a verdade é que esse religioso é mais um daqueles aproveitadores do evangelho, cheio de soberba, arrogância e ignorância com os demais irmãos na fé. Será que se compararmos Abílio com esses dois homens importantes da Bíblia, que é Moisés e Abraão, o Abílio é o que vai ter mais moral com Deus? Bom, vai que o Abílio já teve umas alucinações e sentiu Deus falando com ele no seu ouvido. Daí a razão dele se sentir o bichão mesmo. E terminamos com ele, de novo, o ex-satanista Carlo Ribas. Vemos ele aqui lendo uma passagem bíblica, ensinando à igreja algo que Jesus nos ordena fazer. Vamos prestar bastante atenção na pregação maluca desse pastor. Uma das grandes ordens de Jesus na nossa vida é gritar. Eu gosto muito de gritar. Eu preguei uma vez aí sobre isso, não foi? Jesus nunca disse para você falar baixo. Jesus sempre disse para você bradar, se possível, subir nos telhados e gritar. Porque há uma necessidade, nos dias de hoje, de que a igreja volte para o Senhor. De que a igreja retorne à comunhão, à intimidade com o Senhor. Percebeu a asneira que ele disse? Ele usa o texto de João 11, 43 ao 44, para afirmar que Jesus ordena que gritamos. Ou seja, que diante de um público fazemos um sermão aos gritos, para que as igrejas voltem ao Senhor. Mas como assim gritar, se o próprio Jesus disse? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Percebeu? Jesus disse que era manso e humilde. E sabemos que quem é manso não grita. Quem é humilde não grita. Será que o Espírito Santo se agrada com gritos? Bom, um bom exemplo para os evangélicos, não pode ser outro a não ser o apóstolo Paulo que diz, E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Com essa citação, percebemos que Paulo aprendeu muito com Jesus, que gritarias entristece o Espírito Santo de Deus. Portanto, entre qualquer um outro, ficamos com Jesus e o apóstolo Paulo. Portanto, se mesmo assim preferir continuar gritando, seguindo a ordem do pastor e não de Jesus, estará sendo desobediente a palavra de Deus. Por estas e inúmeras outras heresias, é que se deve ter cuidado com as doutrinas ensinadas por esses supostos pastores. Porque, na verdade, existem muitos, abre aspas, pastores, fecha aspas, que são enviados para ensinar aquilo que o diabo quer, desmerecer a Jesus e afastar as pessoas da Bíblia. E seus ensinamentos não passam de heresias demoníacas. A maioria desses pastores trazem de suas vidas ensinamentos da carne e não do Espírito Santo. E o que eles fazem é exaltar o poder e as mentiras de Satanás. Na realidade, a maioria desses religiosos tem uma história incrível e arrebanha milhares de seguidores. Talvez por seus discursos que massageia o ego dos fiéis. E por isso eles aproveitam dessa situação, alegando terem proximidades com Deus. Mas que seus ensinamentos contraditórios provam ao contrário. Infelizmente, os crentes ignorantes, é mais fácil de ser enganado por pastores cheios de heresias e ensinamentos duvidoso. E isso apenas contamina a igreja e leva inúmeros evangélicos à perdição da alma. Legenda Adriana Zanotto